Rapaziada, no vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês o novo menu de compras do CSGO. Bem, estando com uma arma na mão que seja, você abre esse novo menu, seleciona a granada que você quer e pronto. Isso não é mod, não é edição, é real, já está implementado no CSGO junto com esse novo menu de compras. E sim, dá para utilizar em servidores oficiais, em M&M, dá para jogar na GC, Faceit, tudo. Vem comigo que eu vou te ensinar, eu tenho certeza que vocês não sabiam dessa novidade, sabe por quê? Que a móvel atualizou e não avisou ninguém. Será que tem algo maior vindo por aí? Eu acho que sim, bora. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Esse mês você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus do site e participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore. Avaliada em R$17.000, mais 3 facas de cerca de R$8.500 cada, ou seja, 4 skins, 4 vidas mudadas. CSGO.net, utilize o cupom SAFIRA, link do site e do formulário na descrição. CSGO.net, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO.net, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO.net. E no canal Cachorro 337, mais um vídeo de CSGO. E, guys, isso que eu mostrei para vocês, eu tenho certeza que vocês não tinham conhecimento, né? E, realmente, isso foi implementado no CSGO há pouco tempo e a Valve não avisou, não soubeu nenhuma nota de atualização falando sobre... Pelo menos eu não vi. E eu vou explicar o motivo disso tudo. Mas, fato é, agora temos uma nova possibilidade de menu de compra aí no CSGO e eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, menu de compra aqui de pistolas. Ó, isso aqui não é edição, tá? Isso aqui não é edição. Nem nenhum mod, não. Isso aqui é do próprio CS. Com o comando você ativa isso. Então, eu vou comprar, vamos por aqui, a P2050. Mano, basta eu clicar aqui. Na real, eu não preciso nem clicar. Eu só aperto a tecla, né, que eu desejar. Coloco o mouse em cima e tiro. Pronto. Isso, óbvio, serve para você comprar. Mas, durante o jogo, a Valve também colocou esse novo menu para você utilizar granadas. E esse você pode utilizar durante o round, né? Então, por exemplo, estou aqui com o kit de granadas completo. Você já quer puxar a Bang direto, muito rápido, não quer passar pela HE? Cara, não tem problema. Ao invés de apertar 4, 2 vezes, que não demora, mas às vezes pode confundir. Você, mano, você vem aqui e faz isso daqui, ó. É que eu fiz rápido que eu já estou manjando. Pra quem entendeu, você abre o menu e só mirar onde você quer. É, ó, Molotov, Smoke, HE, tá ligado? Mano, ó, a bandezinha. Agora eu vou smocar a caverna, tá ligado? Smokei bem mal, foda-se. Mas é isso. Como que eu ativo isso no meu CSGO, da VAC? Vamos lá, vou responder tudinho. Da VAC? Não, não da VAC porque isso é uma parada do próprio CSGO. A Valve criou isso, a Valve ficou conhecida no CSGO. Você ativa através de comandos, então não tem nem motivo pra da VAC. Isso daqui é uma parada que foi feita para o CSGO, mas não exatamente para esse CSGO que jogamos. Porém, dá pra utilizar nesse CS também. Por quê? Bem, rapaziada, alguns meses atrás a Valve revelou o Steam Deck. Resumidamente, um videogame portátil da Valve, né, mais precisamente da Steam. E lá você conseguirá jogar todos os jogos, ou quase todos os jogos, eu acho, que você encontra na Steam, incluindo o CSGO. O Steam Deck não vende ainda no Brasil, ele vende lá na gringa, pelo preço de 400 dólares. E ele só estará disponível para enviar a partir de fevereiro de 2022. Porém, já estamos em dezembro e a Valve já está mexendo ali os palitos para fazer algumas adaptações. Afinal, o CS e diversos outros jogos que jogamos no computador e um console portátil, algumas coisas devem ser mudadas. Até porque lá você não tem teclado, né, com todas as teclas disponíveis e um mouse. Você tem o analógico e algumas teclas chaves, então acaba sendo uma parada mais limitada. Vocês lembram que em agosto eu postei um vídeo aqui no canal mostrando alguns vazamentos que mostraram que a Valve estava implementando a Vulkan Render no CSGO? Na época foi revelado que os desenvolvedores de CSGO adicionaram um novo branch de teste chamado RKV Test. RKV, invertendo, fica VKR. VKR seria, resumidamente, Vulkan Render. Mas, resumidamente, é uma API um pouco mais nova para o CSGO, que abre algumas portas, pode melhorar o jogo de diversas maneiras possíveis. E essa Vulkan Render está muito ligada ao Steam Deck, a como o CSGO irá rodar no Steam Deck. Mas, enfim, o que isso tem a ver com esse novo menuzinho que já está disponível no jogo? Esse novo menuzinho, ele foi criado para o CSGO no Steam Deck. Como vocês podem ver, eu não estou jogando CSGO no Steam Deck. Mas isso não muda nada, porque, repito, Steam Deck é um console da Steam. O jogo é o mesmo. O jogo que eu vou jogar aqui no meu computador é exatamente o mesmo que o cara vai jogar lá no Steam Deck. Está na mesma plataforma. É Steam. E esse menuzinho, ele foi feito para facilitar, ou talvez resolva um grande problema, dos players de CSGO, dos futuros players de CSGO do Steam Deck. E é isso. Porque lá, eles terão algumas limitações de controle mesmo. E a Valve precisa, enfim, abreviar essas possibilidades em um novo menuzinho. Vamos lá, cachorro. Como que eu utilizo esse novo menuzinho? Cara, simples. Você vai utilizar comandos. Você vai ter que bindar esses comandos. Eu trago eles aqui para vocês. O comando das granadas é esse daqui. Quick Grenade Radial. E aí você binda. No caso, eu bindei no Q. Por quê? Porque eu não uso o meu Q para fazer o QQ. Eu uso os números lá de cima. Então eu bindei no Q, porque é uma tecla que está próxima. E, pô, já que a granada é uma parada que eu vou utilizar durante o round, eu preciso que ela esteja sempre fácil ali. Então, sei lá, vamos supor, fazer um rush Bzinho aqui. Eu já pego a Bang, tá ligado? Aí eu já puxo a Molotov. Enfim, Molotov merda, inclusive. Várias situações. Uma coisa que acontece, por exemplo, comigo com frequência. O cara Molotov ao meu pé e eu preciso puxar Smoke. E aí eu acabo demorando muito, tá ligado? Então, tipo, a Molotov cai. Aí eu tenho que achar a Smoke, né? Para depois jogar. Acabei ficando com 13 de vida. Aqui, com esse Luf Menuzinho, a sua vida pode ser facilitada. No caso, o cara Molotovar o seu pé, você já puxa aqui, tá ligado? Enfim. E os outros comandos? Os outros comandos, eles não são úteis porque comprar é simples no CSGO, né? Você aperta B e você tem... Engoleu mosquito. Eu vim engolindo mosquito, cara. Enfim. Estou acostumado já com esse menuzinho de compra. Mas, caso você queira, né? Esse menuzinho que é mais bonito e é realmente muito mais bonito. Bem, para pistolas, o comando é esse daqui, ó. Quick by Rajao Espaço Pistols. E aí você binda aí. E eu bindei aqui no J mesmo. Sei lá, porque é um bagulho que você vai usar só na base. E aí você só coloca o mouse em cima do que você quer. E já era, tá ligado? Enfim, dá para fazer uma compra rápida, realmente. Um pouco mais rápida, né? Você não precisa clicar. Aqui você precisa, tipo, clicar. Porém, na minha opinião, induz um pouco mais ao erro. Então, tem que tomar cuidado. Porque você não clica. Só de você passar o mouse. Esquece. Para comprar os rifles, a bind é essa daqui. Quick by Rajao Espaço Rifles. Coloquei no I ou no L. Acho que é no I, né? Coloquei aqui no L. E aí é a mesma coisa, tá ligado? Para comprar, eu aperto o L e só arrasto o mouse. E tomar cuidado, porque induz ao erro. Se você, sem querer passar na Scout, mano, você vai comprar. Então, enfim. As minhas opiniões são bindes legais. Eu vou mostrar agora que dá para utilizar em servidores oficiais. Vou reiniciar o meu CS e vou mostrar aí para vocês. Então, ó. Estou aqui no CS e Gol. Vou começar um casual, velho. Vou começar um casual, porque eu não estou a fim de começar a comprar esse tiro. Se bem que pode ser um compo curto, né? É, vamos de compo curto. Eu vou de compo curto, porque mesmo casual sem servir da válvula, ninguém vai comentar a besteira falando que... Sei lá, mano. Os caras inventam. Então, ó, rapaziada. Vamos lá. Aqui, porque eu não tenho dinheiro para comprar, obviamente. Pistolinha. Tec9, né? Tec9zinha. É muito bom isso daqui, cara. Vou comprar duas bangs. Aí é aquilo, ó. Os caras querem IP, mano. Não vou trolar a partida dos caras, não. Olha, o meio ruxou, mano. Pô, é MM. Eu estou cagando para isso daqui, na real. Então, ó. Resumidamente. Gastei minhas bangs. Mas deu para ver que dá para fazer, né, rapaziada? Vocês entenderam que dá para funcionar assim. Deixa eu pegar essa killzinha. Vamos ver. Jogou muito. Mas, enfim. Vocês viram. Funciona. Comandos na descrição. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Porque eles precisam saber disso. Então, valeu, rapaziada. Dois vídeos todos os dias aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rio vão ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Eu acho que vocês vão edifar. No. Eu acho que vocês vão edifar.